Notícia? Bora. Jenny Miranda reclama da atitude de Bia com o filho. Em entrevista ao Chupim Metropolitana, Jenny criticou Bia após mostrar que não deixava o filho dormir ao som de funk para regular o sono. Peraí. Mas agora ficou confuso pra mim. A Jenny criticou Bia após mostrar que não deixava o filho dormir ao som de funk para regular o sono. Peraí. A Jenny queria que o menino ficasse escutando funk? Bom, ela é uma criança. Não, é o contrário. Tá, é porque o texto aqui tá de outra forma. A gente vai entender aqui. Eu vou recomeçar aqui essa história, tá? Olha só. A Jenny reclamou da atitude da Bia com o filho. Abre aspas. Ela é uma criança. Pra mim, ela é uma criança. Cuidando de outra criança. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe o que o neném, o que o neném que tem que dormir durante o dia para o crescimento. Que o neném tem que dormir durante o dia para o crescimento. Ele tem que acordar, ficar um pouquinho ali, mamar. Depois ele vai dormir de novo. Que não tem como ele ficar o dia todo acordado pra poder dormir de noite. Aí a Jenny ainda alfinetou a Gretchen por não orientar a neta. Ela é uma criança. Pra mim, ela é uma criança. Cuidando de outra criança. Ela não sabe o que tá fazendo. Ela não sabe o que o neném... Ah, isso aqui tá repetindo de novo. Mas enfim. Tá aqui a história, tá? Só pra vocês entenderem. A Jenny reclamou após a Bia colocar funk pra fazer o filho dormir acordado. Tá? Eu tinha falado o contrário. Mas ela reclamou depois da Bia ter colocado funk pro menino dormir. Como se isso fizesse bem, né, Kerline? É o Caleb, no caso. Honestamente, Dieguinho. Então, eu acho que cada mãe, cada pessoa sabe como cuidar, como educar o seu filho. A Bia é mãe de primeira viagem, né. Então, eu acho que também tá sendo um aprendizado pra ela. Ela tá ali. Realmente, eu não acompanho. Não acompanho os conteúdos dela. Não sei como que tá, né, a maternidade pra ela. Se tá sendo um desafio. Se tá sendo fácil. Se ela tá tendo um aparato. Mas, honestamente falando, ela já deixou muito claro que ela não quer aproximação com a mãe, né, a Jenny. A Bia deixou claro que não quer aproximação com a Jenny. Então, eu acho que não tem porque a Jenny ir publicamente, né, em um programa e falar que a filha tá errada por colocar uma música que provavelmente o bebê, a criança, já ouviu na barriga da própria Bia durante a gestação toda, né, que é o funk. E que é também um tipo de... Eu não tô passando pano pra Bia, não, tá. Eu tô falando que realmente tá vindo aqui na minha cabeça o que eu... O que eu penso que é o correto. Assim, o correto, né. Então, o bebê já ouviu isso a gestação toda. Os pais trabalham com isso, né. A Bia dança. O pai faz música. É ligada ao funk. Eu não acho que a Jenny tem que ir num programa e dizer que a filha tá errada por colocar a funk pro bebê à tarde pra regular o sono do bebê. Cara, eu acho que a mãe é ela, entendeu? Ela tem que fazer o que ela acha que tem que ser certo pro bebê dela. Se tá funcionando desse jeito, ótimo. Se o bebê... O que importa é que o bebê tá com saúde, né. Com certeza, né, deve tá tudo bem aí de saúde, graças a Deus. Então, que o bebê... Que a bebê fique com saúde. E eu acho que ninguém deve inter... Olha, cara, maternidade é um negócio... É gravíssimo quem se mete em como a mãe deve cuidar do seu filho. Então, eu... Eu sou totalmente a favor de cada um cuidar do seu. Quem pariu, Matheus, Dieguinho. Já dizia minha mãe. Quem pariu, Matheus, que o balance. Entendeu? E é isso. Ninguém tem que se meter em nada. E é isso. Se não for pra ajudar, não complique a vida. Pois é. Eu concordo em partes, né. Eu também, de fato, acho que... Não tem... Mãe sabe como criar o filho e não existe... Vamos deixar claro. Não existe uma fórmula mágica, né. Não existe... Uma receita pra dizer como a mãe tem que criar. Cada mãe cria de um jeito. O que se entende é que existem... O que a gente chama de ajuda coletiva, né. Uma mãe fala pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra. E aí você vai criando uma comunidade com conselhos pra resolver questões de mamãe de primeira viagem, né. Porque a mamãe de primeira viagem descobre muita coisa cuidando de um bebê, né. Descobre que ele vai acordar várias vezes ao dia, não vai ser só uma vez, né. Que então vai dar mais trabalho. Enfim, claro que eu acho que a questão da música, e é por isso que eu falei que eu concordo em partes. Desculpa, gente. A questão da música, pra mim, é um problema. Eu acho que o menino não tinha que ficar ouvindo funk pra dormir, pô. Minha opinião, minha mãe não botava funk pra eu dormir. Ah, vou botar funk pra aquele bebê dormir. Não, pelo contrário. O que minha mãe fala que fazia pra eu dormir, ela fica me balançando, né. Você pega o bebê, fica balançando ele até ele pegar no sono. Isso acontecia comigo, né. Enfim, é isso. Ó, a Maristela, aqui nos comentários, ela conta o relato dela. Ela diz assim, depende da criança. O meu filho, ele dormia com TV ligada. E rápido. Liquidificador, batedeira, não tava nem aí. Porém, minha filha já acordava com um alfinete caindo no chão. Então, vai de criança pra criança. Boa relato aí da Maristela. A Esté diz, Dieguinho, ela não bota o funk pra dormir. É pra acordar a criança. Ah, então tá feita a correção. Não é pra dormir. É pra acordar. Pra acordar, tá. Obrigado aí pela correção. E a Yane fala que a Jenny quer biscoito. Gente, eu acho que ao invés da Jenny ficar dando entrevista falando da filha, ela tinha que ligar pra filha pra tentar se resolver com ela, né? Exatamente. Concordo, Dieguinho. De uma conversando com a outra pelas entrevistas, e aí fica gerando... Daqui a pouco a Bia tá respondendo a Jenny também. Entendeu? Então é meio complicado. A relação das duas é muito complicada. Eu acho a Bia errada. Errada. Eu acho a Bia... Sim, tem a questão da... Como é que é? Ou ele é? Pois é. E aí fica terceirizando a responsabilidade pra outras pessoas, como é o caso da Gretchen, enfim, que tem ainda, imagino, um contato com a Bia. Eu acho que existem vários problemas nessa história e sempre vai existir, enquanto as duas, tanto Jenny, mãe, quanto a Bia, filha, né? Continuarem tretadas. Acho um erro as duas ficarem se desentendendo na internet assim. Elas poderiam sentar pra conversar. Inclusive, eu acho a postura da Bia muito imatura quando ela não topa conversar com a Jenny. Não precisa você manter uma relação com uma pessoa que você não se sente confortável, mas se demonstrar aberta a tentar um diálogo, já é meio caminho, né, Kerny? É. Com certeza. Eu sou total a favor de que... Pra mim, eu acho que relacionamento mãe e filha tem que ter respeito, né? E parece que falta muito. Eu não gosto muito de me intrometer em relação de família, né? Porque eu acho que cada um sabe onde aperta seu calo. Em relação ao bebê, antes, né, ela colocar o bebê pra acordar com funk do que o bebê acordar com pai e mãe brigando dentro de casa, ouvindo coisas que não é pra ouvir, com família se desentendendo, né? Como é o caso de muita gente. De muita gente que, né, cresceu escutando brigas dentro de casa. E pra mim, sim, isso é errado. E isso, sim, é absurdo. Mas, gente, um funkinho, né? Não faz mal a ninguém. Um negocinho... O bebê passou a gestação toda ouvindo. Tá tudo certo. Não é não, Jenny? É, ó, a Mel tá aqui falando. Coitado do bebê. Poluição sonora desde cedo nos ouvidos. Pois é. É... É complicado. Complicado. Bom, seguinte, meus amores. A gente quer saber a sua opinião sobre esse caso. Comenta e deixa o seu like aí. Tá legal? Olha. Olha.